Bom, recentemente lançou uma atualização aí que acho que vocês devem saber, só que poucas pessoas ficaram sabendo da realidade do que tá rolando dentro dessa atualização. E depois de pesquisar e entender tudo sobre essa atualização, eu trouxe um resumo pra vocês bem rápido aqui, pra explicar pra vocês o que que tem de novo nessa atualização, que são coisas muito, mas muito importantes, tá? Bom, rapaziada, recentemente eu ganhei, ontem, hoje, na realidade, eu ganhei essa faca e essa luva, mano, digamos que foi quase de graça, tá ligado? Não foi na Keydrop, mas, mano, eu como já ganho muitas skins de graça, já tenho conhecimento sobre tips, então acabou que, cara, eu consegui acertar a boa, bem a boa, tá? Porque essa faca vale quase R$7.000,00, junto com essa luva vale uns R$600,00, R$600,00 e pouco, então daria mais ou menos uma média aí, uma bagatela, uma bagatela de mais ou menos R$7.500,00, tá ligado? Nesse kit aqui, e aproveitando que eu tô falando de Lory, já deixando um aviso pra vocês que olha esse sorteio. Eu já fiz um, dois, e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez, será o sorteio mais caro, são mais de R$13.000,00 em skins, para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais R$3,00, somente de usar o cupom, fora os bônus do evento. Então, use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO, entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão três facas LOR, isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Bom, galera, resumindo, essa atualização requer muito em questão de FPS. Muitas pessoas não estão ligadas, mas o CS2 está sim trabalhando para empenhar, para trazer as atualizações, para aumentar o FPS de vocês, etc. Então, basicamente, mano, essa atualização remete a isso, tá? Sombras e também a muitas outras coisas. A primeira atualização que eu vou comentar com vocês é sobre o HUD. Quando você entra no CS, você já pode ter notado alguma coisa diferente, que é o HUD. Se você notar bem na parte de cima lá, de onde tem o valor, a USP que eu estou usando, a arma que eu estou usando, as granadas, você vai ver que agora tem um contador de vida. É isso mesmo, rapaziada, um contador de vida. Então, isso aí pode sim facilitar você a ter noção. Pera aí, meu amigo está morrendo, preciso de dar um apoio para ele. Ou, sei lá, vamos trocar de AWP para cá, alguma coisa do tipo assim. Então, isso aí vai ser bem funcional, acredito eu. Bom, agora a próxima atualização que a gente teve também, eu vou falar mais das atualizações importantes, tá, rapaziada? Porque eu não vou ficar entrando em detalhes e atualizações pequenas. Mas o que que acontece? A atualização, quando você vem aqui em novidades, já tem aqui, ó, Dynamic Shadow. Aqui já próprio fala o nome, tá bom? Das sombras, é algo das sombras. Que vai aumentar o FPS ou vai baixar? Bom, uma coisa importante é o seguinte. Isso aqui, ela vai aumentar o seu FPS sim, porque ela vai remover as sombras dos jogadores. Aqui, basicamente, ó, o cara está na sombra, certo? E aqui o cara está no sol. Eu vou te mostrar isso na prática. Aqui ela está na alta e com todos os negócios ativados, que é o que o pessoal recomenda ultimamente, porque quando você está jogando competitivo, pode você dar de cara com os caras aí, tá ligado? E pegar a vantagem só na sombra, porque você vai ter vantagem se você ver só a sombra ou a sombra do inimigo, entendeu? Então, resumindo, galera, o que que acontece? Quando está a Aus, eu vou te dar um exemplo daqui, que vai ficar bem melhor. Bom, como vocês podem ver, vocês estão vendo minha sombra. E eu estou na onde? Dentro do túnel aqui da Anciente, né? E o que que... Templo, né? O que que acontece, rapaziada? Deixa eu explicar para vocês. Essa opção é basicamente assim, ó. Aus significa todas. E Sun only significa somente no sol. Espero que não trave. Aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Agora minha sombra já sumiu aqui, rapaziada. Tá ligado? Então, ó. E eu não estou vendo sombra aqui dentro do templo. Agora, se eu vim para cá, eu já consigo ver as sombras normalmente, entendeu? Isso aí pode acusar em grande ganho de vantagem pelo fato do que muitas pessoas, quando deixa tudo ativado, nesses lugares assim, mesmo assim, carrega sombra. Então, pode pesar o CS2, entendeu? Isso aí é algo que a Valve fez para aumentar o FPS de vocês. Essa é a realidade. E eu consegui ver alguns testes aqui e fez realmente bastante diferença. Você pode testar no seu e comprovar por si só. Mas, basicamente, como eu estava falando para vocês, olha, ó. Tá aí, ó. Aqui no sol, entenda, no sol ou na qualquer iluminação que você encontrar, para qualquer coisa, você vai conseguir ver sua sombra. Agora, tipo, na sombra mesmo, você não vai ver. E, assim, sendo bem sincero, faz muito sentido, né? Essa atualização. É uma atualização realística. Estou no sol, vai aparecer minha sombra. Não estou no sol, não aparece minha sombra. Tá ligado? Então, é mais ou menos isso, rapaziada. Porque eu estava causando, basicamente, desvantagem para os caras. Por exemplo, assim, o cara está escondido aqui. Às vezes, a sombra dele aparecia aqui, sabendo que, pô, não tinha sol ali. De onde que estava vindo essa sombra, sacou? É bem complicado. Mas, assim, é uma atualização realística, digamos eu, tá? Bom, rapaziada, passei aqui algumas informações da atualização. Se você quiser continuar acompanhando as atualizações do CS, se inscreve nesse canal. Deixa o gostei aí, que eu vou ficar muito contente com vocês, tá bom? Não se esquece de se inscrever. Meu sonho é bater sem mil inscritos. E conto muito com o apoio de vocês para se inscrever aqui nesse canal, tá bom? Deixa o like aí, vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Se você quiser saber como que eu ganhei essa faca, é só acompanhar os vídeos aí.